Colegas, colegas, soca as colegas, soca as colegas A noite ficou ficando quente, ficando, ficando, ficando quente Aí eu falei assim pra ele, ó Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as composições de Rafa Júnior Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês as composições de Rafa Júnior Mas antes do vídeo eu gostaria de indicar aqui uma página pra vocês Que vem me perguntando constantemente Emerson, quem foi que fez essa vinheta pra você? Essa vinheta saiu top, e assim rapaziada, esse cara é monstro Ele faz altas vinhetas da hora e também faz capa de CD Faz tudo de marketing digital aí que vocês imaginam, ó Vou deixar o Instagram dele aparecendo aqui, ó Não dá nem pra ver, né? Se não dá É o Unocast, o Instagram dele, velho O Instagram dele é bombado E esse cara é demais E vocês vão gostar Eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição Também vou deixar aparecendo aqui na telinha Pra vocês ir lá e seguir ele Pra vocês fazerem aquela vinheta top Fazer aquela capa de CD, mostra Editação de vídeo também, é tudo com ele Alô meu parceiro Unocast, tamo junto, rapaz Você é monstro, rapaziada Como eu falei pra vocês, hoje eu vou mostrar as composições de Rafa Júnior Pra vocês que não conhecem Rafa Júnior, é um compositor lá de Feira de Santana Ele já tem várias músicas aí na voz de diversos cantores Vou deixar o Instagram dele aparecendo aqui pra vocês também seguir ele lá E você que é cantor e quiser ir lá fazer um orçamento pra ter aquela música chave lá e tocar em vários lugares É só você seguir lá no Instagram que ele tem altos projetos da hora E hoje é um cara bastante conhecido aí com várias músicas Tocada aí na voz de vários cantores Cantores como Pablo, Dan Ventura E a primeira música de Rafa Júnior É a música Mega Senna A música de Pablo aí Que está fazendo um grande sucesso Pablo que lançou essa música aí recentemente E a música é muito top Então essa música também é de Rafa Júnior É dele e de outro compositor Se vocês quiserem que eu traga aí do outro compositor É só comentar aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, beleza? Então vamos lá A música de Pablo Mega Senna Que é de Rafa Júnior Vamos lá Pois é rapaziada Essa música Mega Senna está fazendo um grande sucesso Essa música top top Se você quer ver a história dessa música Como foi que essa música surgiu Saiu lá no canal de Dan Ventura Como surgiu essa música E assim, essa música é muito top Então essa música também é de Rafa Júnior O compositor Outra música dele é a música Grave de Paredão Que Márcia Felipe gravou essa música Essa música também fez um grande sucesso Sucesso na voz de Márcia Felipe Vamos ver Pois é rapaziada Como vocês viram Essa música foi bastante tocada A outra música já foi uma música assim E pro lado da vaquejada Pra vocês verem que esse cara Compõe música aí pra todos os estilos musicais É... Foi a música Pra que se separar da banda Sem Pareia Quem gosta da banda Sem Pareia Comente aqui embaixo Então vamos ver essa música Pois é rapaziada Pois é rapaziada Essa música também aí É de Rafa Júnior O compositor A outra música Que com certeza Você que é do meu canal Já ouviu essa música Até você que tá chegando agora no canal Também já ouviu Que é a música Dono do Banco De Neto LX É música top Roda essa música aí Pra vocês verem um pouco Pois é rapaziada Vocês nem adivinhavam Que essa música Era de Rafa Júnior né Fala a verdade Você adivinhava Se você sabia que essa música Era de Rafa Júnior Comente aqui embaixo Se não sabia também Comente aqui embaixo Que eu quero ver o seu comentário Porque Rafa Júnior também Rafa você é estourado Viu papai Você tá doido O cara é estourado hein A outra música Já é no ritmo Do Arrocha Com a banda Sem Retoque Que é a música Vamos Brigar De Novo Que é de Rafa Júnior também Vamos ver um pouco dessa música Pois é rapaziada Esse Rafa Júnior É estourado hein E a banda Sem Retoque É muito top Opa Antes de você vir aqui Comentar Emerson Traz a história Da banda Sem Retoque Se você não viu Tá aqui no canal hein A história da banda Sem Retoque Eu já trouxe aqui Uma história super top Se você não viu ainda Eu vou deixar o link Na descrição Pra você passar lá E poder conferir Porque a história tá muito top hein Top top Não foi porque eu que fiz não Mas a história tá top hein E a outra música De Rafa Júnior Compositor É a música Rodízio das Amigas Da banda Kit Ilusão Que na época Era com Felipe Gama Num vocal Esse cara já Compôs música Pra Vaquejada Pro Arrocha Pra Arrochadeira Pro Forró Esse homem é demais Cê tá doido Então bota a música aí Rodízio das Amigas De Kit Ilusão Nossa rapaziada Que nostalgia hein Kit Ilusão Que tem história Nessa rochadeira hein E aí Tem uma série de música De Rafa Júnior Compositor Que é na banda Luxúria Vou falar algumas músicas Pra vocês aqui Mas eu só vou deixar Uma música aparecendo Pra vocês Vamos lá A primeira música Dele na banda Luxúria É a música A Culpa É De Quem Que é dele também A outra música É a música Gastança A Gastança Que diga Desculpa gente A outra música É Patrão Gostoso E a outra música É Espalha O Dinheiro Na Mesa Que também É dele Vamos ver Uma música dessa Pois é rapaziada Rafa Júnior Compositor O Homem É História Vou deixar o Instagram dele Aqui de novo Pra vocês Ir lá e seguir ele Porque esse cara Merece E assim O sucesso Mora nele É o cara dos hits Também Rafa Júnior Pô cara Parabéns pra você Você é demais 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 A outra música É também Já é com Dan Ventura É Ouro 18 Que Dan Ventura Lançou essa música Essa música também É de Rafa Júnior Compositor Vamos ver um pouco Dessa música Outra música dele É I Love Farra Divine Nogueira Nossa rapaziada Quando eu falo Vini Nogueira Vocês se lembra Logo do kit Tô ligado Quem que não se lembra Vini Nogueira Vini Nogueira Canta demais Vini Homem A outra música De Rafa Júnior Compositor É a música O Abençoado Com Neto Gaspazinho Neto Gaspazinho Também já gravou Uma música De Rafa Júnior Compositor Ele tem várias Outras músicas Se você ir lá No Instagram dele Você vai ver Outras músicas Que ele compõe Deixa lá no feed Deixa também Lá logo na frente Pra vocês observarem Tem várias outras músicas Então gente Essa aí foi Uma das composições De Rafa Júnior Compositor Se você gostou desse vídeo Comente aqui embaixo E se não gostou Também comente Se gostou também Se inscreva no canal Deixe o like E ative o sininho De notificações Comente aqui embaixo Qual dessas composições De Rafa Júnior Compositor Você gostou mais E comente também Qual compositor É que vocês querem Que eu traga aqui As músicas dele No próximo vídeo Gente o vídeo vai ficando por aqui Eu espero vocês No próximo vídeo Um abraço E até O próximo